TROCADALHO Olá amigos de TROCADALHO e TROCADALHO Sejam bem-vindos ao vídeo do canal E vamos aqui seguir com a peça do Alex Armstrong Do Full Metal Alchemist Que é de um anime que meu amigo de infância Tiago Ranjal que está assistindo aqui o vídeo Falou Tiago, comenta aí no vídeo Ele era mega fã, é a referência que eu tenho E ele é um personagem forte demais Era uma peça que era bem simples Você vê que era amarelo, sem vida Veio até com o punho quebrado Quando eu recebi aqui da Nerd Lutz E vocês vão ver o trabalho da Vivi Que ela fez com ela, deu o reforço e tudo mais Então bora assistir o timelapse aí Pra vocês verem antes e depois da peça TROCADALHO TROCADALHO E aí FULL METAL ALCHEMIST TROCADALHO 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 E tá aqui a peça do Alex Armstrong ele era uma peça toda amarelada toda simples, uma cor pálida a Vivi aqui, ela fez uma tintura diferente na base aqui na pedrinha, pintou aqui o bigode grosso aqui dele você está vendo que a mão dele teve os espinhos que ela colocou, está bem legal esse lance dos espinhos, que antes era só um trequinho de nada e ela também colocou um reforço aqui no cunho dele para dar aquela melhorada para dar aquela reforçadora, acho que é um reforço de metal mas está aqui, do antes e depois aqui da peça está bem legal, está bem incrível tipo assim, óbvio, essa peça daqui, como é um cara músculo sem camisa sem muito detalhe, não tem a diferença mas você vê aqui, a mão já tem a luvinha dele, não sei se dá para ver direito mas já é uma coisa que dá a maior diferença a mão dele com a luva quentinha você vê aqui a pedra também que está olha que bonito não sei se eu consigo focar aqui, mas olha que bonito foca meu filho olha que bonito aqui a luva espinho também, que não tinha antes e agora tem minha unha feia para caramba foca aí meu filho olha que bonito aqui e são esses detalhes que fizeram toda a diferença essa peça daqui, daí vocês acham que é a mais simples de todos da última leva mas, mesmo assim, com a pintura e esses detalhezinhos de espinho e desenho fazem toda a diferença aqui da peça você vê que dá melhor a peça para caramba que era só um amarelo simples e você é fã do full metal assiste o anime e não assiste é um anime bem antigo, eu lembro da época de adolescente criança, adolescente que passava ou que existia a série então, confere aí então, se você quer ver essa peça aqui do Alex e todas as outras que eu postei vai lá no Instagram está aqui em redes sociais aqui no ponto da peça do vídeo e vocês vão poder assinar lá me seguir e tudo mais se inscreva aqui no canal também no YouTube canal Trocadário que vocês estão assistindo aqui agora para poder ver todas as novidades vai ter sorteio vai ter bastante caixa nova confere aí sigam todas as redes sociais que vocês vão não se arrepender então, confere o vídeo aqui do lado que vocês estão vendo sigam a Rabiosa naquela que fez a peça tem bastante coisa legal para vir e para lançar aqui no canal beleza? então, faz aí por favor continua assistindo o vídeo e dá aquela moral beleza? é uma peça incrível valeu, falou like, compartilhe essas coisas todas beleza? valeu, falou fui! tchau 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 tchau